Olá, meus queridos, tudo bem? Olha só, hoje nós estudaremos a respeito do advérbio, tá? E a partir disso nós estudaremos como é que ele se comporta dentro da sintaxe, se ele recebe outro nome, se ele continua com o mesmo nome, e nós vamos traçar aí todo o objetivo para que vocês entendam como é que eu identifico na morfologia e como é que eu identifico na sintaxe, tá? Para quem quiser nos acompanhar, pegue sua cochila ângulo, coloque no módulo 23 e vamos lá. Para quem não sabe o que é advérbio, advérbio está entre as dez classes gramaticais da língua portuguesa, é uma palavra que não admite variação em sua forma e sua principal função é modificar o verbo, tá? Então o que vocês vão perceber? Que realmente o advérbio não ocorre essa variação de gênero e nem número, ele vai realmente estar ali dentro de um contexto e o contexto que vai me dizer se ele está no singular ou se ele está no plural, se ele está no masculino ou se ele está no feminino, ou simplesmente não ocorre essas mudanças no que diz respeito ao advérbio, tá? As palavras invariáveis são aquelas que não sofrem modificações, dessa forma o advérbio não admite alteração em sua forma. Pode também se referir a outro advérbio para intensificá-lo a um adjetivo ou a uma declaração inteira, tá? Quando ele se refere aqui a frases. E aí nós temos a perguntinha aqui em cima, olha só. Circunstância de quê? Toda vez que nós falamos em advérbio, vem à nossa mente a palavra circunstância. Isso mesmo. O advérbio, ele tem em sua estrutura várias circunstâncias, que denota uma circunstância e conforme a situação, ou seja, o contexto, pode ser classificado como advérbio de afirmação, advérbio de dúvida, advérbio de intensidade, advérbio de lugar, advérbio de modo, advérbio de negação, advérbio de tempo, dentre outros que vocês estudarão nas séries posteriores, tá? Primeiro que aparece aqui para nós é o advérbio de modo. Professor, quais são os advérbios que eu posso classificar como modo? Bem, mal, assim, adrede, melhor, pior, depressa, devagar e grande parte das palavras que terminam em mente, cuidadosamente, calmamente, tristemente, dentre outros que vocês podem aí formar mediante a particularmente, tá? Eu trouxe aqui dois exemplos para nós. Fui bem na prova, bem, advérbio de modo, foi o modo como ele se saiu. Estava andando depressa por causa da chuva. Você pode substituir. Fui mal na prova, fui melhor na prova, tá? Estava andando rapidamente, estava andando lentamente, estava andando cuidadosamente. Você pode fazer essas substituições tranquilamente, tá? Que isso não vai gerar nenhum descrédito. O importante é que você saiba que dentro do contexto você vai classificar como modo, tá? Então você precisa estar atento realmente a situação da oração. O segundo que é, aparece aqui pra nós, é o advérbio de intensidade, que são eles muito, demais, pouco, tão, quão, demasiado, bastante, imenso, demais, mais, menos, quanto, quase, tanto, tudo, nada e todo. Olha só os exemplos. Comeu demasiado naquele almoço. Comeu bastante, comeu demais. Eu posso fazer as trocas tranquilamente, tá? Ela gosta bastante dele. Então, esses advérbios aqui que aparecem são advérbios de intensidade, tá? A intensidade pode ser forte ou a intensidade pode ser fraca, tá? Conforme apresenta aqui pra nós. Olha só. Pouco, demais. Então, dependendo aí da situação, você vai encaixá-los, esses advérbios aqui, dentro de um contexto, tá? O próximo que aparece aqui pra nós é o advérbio de lugar. Olha só os advérbios que estão presentes aqui. Aí, aqui, acolá, cá, lá, ali, adiante, abaixo, embaixo, acima, adentro, dentro, afora, fora, de fronte, atrás, detrás, tá? Além, aquém, antes, aonde, longe e perto. Exemplos. Minha casa é ali. O livro está embaixo da mesa, simbolizando advérbio de lugar. Então, dependendo do contexto, qualquer um desses que você utilizar, vai expressar aí advérbio de lugar, tá? O outro advérbio que aparece pra nós, olha só, advérbio de tempo. Hoje, já, afinal, logo, agora, amanhã, antes, ontem, tarde, breve, cedo, depois, enfim, ainda, jamais, nunca, sempre, doravante, outrora, primeiramente, imediatamente, antigamente, provisoriamente, sucessivamente, constantemente. Olha só os exemplos que eu trouxe aqui pra nós. Ontem, estivemos numa reunião de trabalho. Expressa tempo. Hoje, estamos juntos. Hoje, também, expressa tempo. Claro que todas as palavras que você perceber, elas precisam estar inseridas em um contexto. Não quer dizer que, por exemplo, um termo que é utilizado como advérbio de tempo, sempre seja advérbio de tempo. E isso também parte para as outras classificações. Você precisa entender qual é o contexto ao qual aquele termo está inserido. Ele pode modificar com relação à classificação das circunstâncias do advérbio, tá? Vamos agora para o advérbio de negação. Não, nem, nunca, jamais. Exemplos. Jamais, jamais, reatarei meu namoro com ele. Então, olha só o jamais sendo expresso aí como advérbio de negação. Não saiu de casa naquela tarde. Não, advérbio de negação também, tá? Vamos agora para o de afirmação. Sim, indubitavelmente, decididamente, certamente, realmente, de certo, certo e efetivamente. Exemplos. Certamente passearemos nesse domingo. Ideia de afirmação. Ele gostou de veras do presente de aniversário. Afirmação também. Esse não é tão usual, mas ele também faz parte dos advérbios de afirmação, certo? Advérbio de dúvida. Possivelmente, provavelmente, acaso, porventura, junto mesmo, quiçá, será, talvez, casualmente. Alguns desses advérbios não são tão usuais, por nós assim, no ato da fala e também da escrita. Portanto, alguns vocês estranham tanto a pronúncia quanto a escrita, tá? Trouxe dois exemplos aqui para vocês. Provavelmente, irei ao banco. Quiçá, chova hoje. Quiçá, é a mesma coisa que talvez, a mesma coisa que possivelmente. Ele tem o mesmo valor que qualquer um desses. Ele só é diferente porque nós não o utilizamos com tanta frequência como os outros que aparecem aqui para nós, tá? Então, pessoal, por hoje foi só. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe as redes sociais e a Agenda Edu. E até a próxima! Acompanhe! Obrigado.